E a tua relação com os clubes lá da Europa lá foi sempre legal? Sempre legal, cara. Sempre legal. Assim, manchou um pouco. Porque lá na Itália, os caras são muito, assim, tradicionais. Respeitam muito as hierarquias e tudo. Então eu dei uma mancada de... No jogo contra Lazio, eu dei uma comemorada no gol que eu fiz. E aí... E eles não gostam disso? Não, não. É mesmo? É um proibidaço, né? Tipo, não proibido, mas assim... Pega mauzão. É, porque aqui no Brasil é meio que uma escolha, né? Às vezes o cara não comemora, mas se comemora ninguém... É, isso, isso, isso. Não, é tanto é que é muito engraçado essa questão cultural. Porque teve um jogador do São Paulo que estava emprestado na Ponte Preta até. Eu vi... E o cara estava emprestado ainda. Às vezes o clube não deixa o cara jogar, né? Mas nesse caso o São Paulo liberou e tal. O cara foi e fez o gol e estava emprestado. Era do São Paulo ainda. Fez o gol contra o São Paulo e comemorou, né? Então, realmente, a questão cultural, às vezes, modifica. O que é óbvio pra nós, lá não é, né? Então... Mas pegou muito mal. Então, estremeceu um pouco, mas assim, até hoje os caras me tratam muito bem. É, tu tem uma identificação forte com a Itália. Porra, tem o lance do vinho, tem o lance do resort lá, de parada, né?